Eu nunca dei beijo triplo. Já. É bom, né, cara? Última! Vai, Joanes! Eu nunca esqueci uma data especial. Rapaz, eu esqueço toda hora, você acredita? Hum, hum. Só um noção que você esquece. Ah, só uma soca? Então mesmo? Mas eu sou ruim de data, cara. E na casa a gente é meio assim, sabe? A galera não tem muito costume de presente. Até quando eu namorava, a gente tinha um pouco... A gente brigava por umas coisas assim. Cara, presente, lembra a data, a gente é meio de boa com essas coisas. Esse é um ponto até... A gente até tem um receio. Vamos por dias namorados, lógico que tem que dar alguma coisinha e tal. Mas eu prefiro impressionar em um dia normal, sabe? Impressionar, é? Impressionar. Tipo assim, meu namoro foi algumas coisas que aconteceram também. Porque eu esqueço mesmo, cara. Dias namorados, eu sou... Pra mim, de boa, passar de namorar em casa. Só que tem gente que gosta, né? É.